e bom dia com café da manhã galera para quem não conhece meu nome é James essa aqui é a Bruna mãe do Dobby e nós estamos na Argentina hoje na cidade de São Juan e nosso destino é chegar em Londres isso mas não é Londres Inglaterra não, é Londres Argentina, Londres é a prima mais rústica digamos assim da capital mais famosa da Inglaterra e Londres esconde um tesouro incrível que são as ruínas de El Chical é uma coisa que realmente vai ser de tirar o fôlego e nós vamos atrás provavelmente vamos rodar hoje 500 km que é o máximo que a gente já rodou num dia para poder pegar essa beleza e mostrar para vocês aquela conferidinha, correia beleza, cabo no lugar, esse aqui não deve estar muito limpo mas também não vou limpar agora ok vamos ver se dá a partida né a quem pergunta se a direção do Monza funciona tô dando uma claro que é um pedaço em curta aqui entre o estacionamento e a onde eu vou encher o pneu mas aqui dá para você ter ideia se vale a pena ou não é claro que você tem que pôr num lugar de confiança tá porque esse aqui envolve soldo em algumas coisas tem a qualidade das peças mas com a mão você consegue dirigir galera aqui na Ruta 40 sentido aqui a Londres Belém tem muitos desses espaços de água aqui ó tá vendo é um riozinho alguns tão permanentes e e outros são eu acho que é perene não sei que aqui é só quando a época de chuva né então tem muita placa avisando que se tiver muito alto não passa então imagino que deve aqui deve dar umas alaguada alaguada é porque a estrada é assim né nossa agora a gente passou assim ó agora já montou a ursa, a Bruna já tava querendo lançar e a terra vai, a terra vai avançando para cima da estrada ó tá vendo? tem que vir pro meio aqui senão você entra no meio da, do mato, quer dizer, da terra mano 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 galera pegamos uma subida aqui no sentido nanogasta rapaz ó bota a primeira olha aqui eu vou mostrar para vocês vai ter que subir ó nós tava lá embaixo ó a curva ó tá subindo e agora a gente vai ter que subir lá em cima tipo literalmente nós estamos subindo a montanha que a gente tava vendo lá de baixo gigantesco ó a subidinha bruta ó bruta a Kombi tá de primeira não consigo por segunda e várias placas de deslizamento de terra então fica ligado graças a Deus conseguimos subir agora a gente entendeu porque que tava com tanta dificuldade a gente saiu de 800 metros de altitude pra 2200 pico ali da serra tá marcando 2200 olha essa portuguesa montanha é desnervada é eu tô falando a gente tá subindo na montanha aqui que talvez a gente pega até neve chegamos passamos direto de Londres e já viemos direto pra cá a sua cor poeira de suado com poeira poeira chical porque porque a gente botou no elverlander e ele mandou a gente pedir pro posto mandou foi direto pra cá e aí a gente perguntou pras meninas aqui onde que a gente podia dormir se podia dormir aqui e ali onde tá o é de estacionamento ela falaram que não podia e ela mandaram nós parar aqui onde tem uma placa proibida estacionar mas a gente vai dormir aqui hoje de frente o chical e aí amanhã a gente já vai tá aqui pra fazer o rolê a partir das oito e meia já tá valendo já o rolê e aí a gente pega daqui e coloca ali na ali nesse mais mais aonde pode estacionar coloca lá e não pode cachorro não pode entrar armado não pode entrar de cavalo beleza olha a lua zona bonita ali saindo aqui é um desertão não tem tem nada mas a gente vai dormir aqui tem umas casas pra lá acho que esse carro tá vindo é um deserto de espinho na verdade que essas plantas aqui tudo tem espinho é, só espinho é eu pra ganhar uma massagem dessa menino chantala de bebê bom dia galera agora acordamos aqui em frente a chical tem uma outra parte do nome que eu nunca lembro é que me viu é é ele chical de que me viu que me viu é, hoje é domingo e parece... pede caixinho de ouro bate no todo todo é valente bate na gente hoje é domingo e parece que não tem muita gente aqui não pode ser na verdade que eu entendi é que essa cidade ela tinha uma cidade perdida literalmente porque é uma cidade pequenininha e depois que eles acharam esse ponto que era pra ser muito famoso assim como Machu Picchu no Peru eles não divulgaram eles não exploraram essa parte do turismo que eles não tornaram isso aqui tão famoso quanto deveria ser assim como é Machu Picchu porque a galera vai lá pro Machu Picchu não é nem pela história é mais pela divulgação e pela pelas foz e pelo tamanho que se tornou a história o ponto turístico então acho que eles não não souberam não souberam investir aqui então quase tem dois carros aqui só de domingo bom galera e nós vamos vamos hoje conhecer as ruínas de El Xincal vamos começar o nosso rolê aqui de El Xincal pelo museu que o nosso turismo o nosso turismo começa só 11 horas agora umas 10 e 20 El Xincal é uma das cidades aí muito valiosas e históricas do tempo Inca e hoje vai ser o nosso rolê então vamos com a gente vamos ver o museu agora e conhecer um pouquinho do museu enquanto não dá nosso horário e aqui a gente já chega com maquete mostrando um pouco do que foi descoberto e o que a gente vai ver que incrível exatamente isso muito grande olha muito grande mesmo uma maquete gigantesca imagina lá esse negócio deve ser muito grande esse negócio deve ser muito grande o Zinca na época né como eles imaginam que era olha que legal muito grande e o Zinca na época assim como era o que você falou como eles eram na época não eles eram na época a gente era um dessa estatura Pode ser Galera, e pra vocês verem Tanto que a tecnologia hoje Nos permite voltar ao passado Olha, dá uma olhada nisso aqui São peças Que estão aqui Dois mil anos antes Do que nós estamos vendo hoje Mano, isso aqui é muito tempo É muito forte, muito forte Viajar Poder conhecer esse tipo de cultura É a melhor coisa que eu já fiz na vida Mano, na moral Não arrependo e recomendo Saia, viaje, conheça Seja parte da cultura Essas pedras aqui É uma oferenda A Pachamama Então pra adentrar Você chega lá e coloca Nessa aqui eu não vou colocar Que tá muito cheia Mas eu acredito que ali pra frente Deve ter uma outra Pra poder colocar a minha pedrinha É, eles colocam ali Pra pedir autorização Pra poder entrar no templo E a gente começar a minha pedra E a gente começou agora É puramente inca Conseguiu colocar lá em cima mesmo Porque você é o maior de todos Estou mais autorizado Que tem de todos Coisa interessante É que parece que os incas não tinham curral Então pelo menos aqui Os animais ficavam dentro do muro da casa Como se fosse dentro do quintal da casa Entendeu? Então eles ficavam protegidos Eles que saiam Eles tocavam eles Pra comer Assim e tal E depois tocava pra dentro Não tinha um curral Separado Pra Pros animais É bom que ficava todo mundo quentinho Eu acho que era pra também não fugir Eles não perderam Tipo o alimento E protegidos E essas coisas Ficar protegidos Também dos bichos Chegamos aqui No pier E aqui você consegue Ter uma panorâmica De tudo Aqui mostra mais ou menos Como eram as coisas E aqui Tamanho Olha ali Não sei se conseguem ver É gigantesco Pra subir Aquele morrão Não sei se é permitido subir lá Mas Que bonito é E aqui mostra Mais ou menos A panorâmica De tudo Que a gente vai ver lá embaixo Aqui ó Esse cantinho aqui Tá vendo? Ele é fechado assim Como se fosse um V E aqui no meio É quando eles deixavam As oferendas Provavelmente a lua Deve se pôr ali Deve ficar ali Algo do tipo E aqui eles faziam Todas as oferendas De tecidos Cerâmica De comida Eles deixavam aqui No meio De oferenda à lua Muito legal Galera E essa cidade aqui Ela era uma cidade Basicamente Política Por isso que ele fala Capital Inca Na Argentina Então tinha suas Pessoas morando Tinha estruturas De cultivo Tinha Mas aqui era uma cidade Mais política Então nós vamos mostrar Pra vocês agora Um pouco da parte Das praças De onde eram feitas As reuniões E etc E essa estrutura Aqui é o seguinte Que eram feitas As reuniões Políticas E troca de culturas Entre os Incas E os Diaguitas Que viviam atrás Daquela montanha lá E aqui Está vendo Uma linha preta Daqui pra baixo Tem mais dois metros Original Outro detalhe Também É Outro detalhe Também É que o formato Das portas Era feito assim Está vendo Pequeno em cima E grande embaixo Por que A primeira coisa Para que resistissem Aos abalos sísmicos Os caras já tinham A ideia De equilibrar A questão Dos terremotos E a outra Porque lá passavam Sempre em direção Ao sol O sol se nasce Nasce pra lá E se põe pra cá Então aqui Era onde os caciques Passavam E nessas outras Portinhas laterais O restante das pessoas E ela disse Que a vegetação Que hoje a gente vê Por aqui Não existia na época Era tudo limpinho E ela começou a florar Depois que teve A invasão Dos europeus E tudo mais Mas Esse cacto aqui Ele tem mais de 250 anos Porque Ele cresce 10 centímetros Por ano Então Pra ele ficar Desse tamanho Imagina Muitos anos E ele pode ficar Até maior Porque Ele vai crescendo Outras partes E pode Chegar A um tamanho Até maior E tem muitos Desse Muitos Muitos Mas esse aqui Até agora Foi o maior Que eu já vi E mais gordo E mais Nossa Ele tem cara de velho Tem É a cor dele A cor dele não é verde Igual os outros cacto É marronzada E eles É a velha Velhinho Controla de alguma forma Faz alguma marcação E esse aqui Não parou de crescer Não E aqui temos As escaleiras Que levam ao templo Do sol Esse aqui É o O templo O templo Tá proibido subir A partir daqui Porque começou a destruir É Imagina Todo mundo subindo Aqui Subindo Com o templo Vai destruindo Já não tá 100% Reconstruído Esse aqui Até onde é reconstruído Da metade pra baixo Eles reconstruíram Da metade pra cima É original Mas eles reconstruíram Com as pedras Que estavam destruídas Aqui ao redor Estão com as pedras originais E parece que é meio É Nossa É muito inclinado Muito inclinado Sabe um trem legal É A guia tava explicando Que eles tinham Tanto respeito Pelo deus sol Que é o deus principal deles Que eles subiam Esperavam o sol nascer Né Subiam De frente E quando ele vinha Passando Eles não davam as costas Pro sol Eles voltavam De ré Imagina você Isso aqui de ré Mano Sinistro Muito legal Eles tinham muito respeito E o super interessante Aqui É que eles escolhiam Um local Muito estratégico Mano Tá tudo na direção Do sol Na lua E a lua E outra coisa O local aqui É o lugar mais verde Que a gente já viu Aqui na região Ou seja Parece que eles escolheram Um local ideal Interessante a gente Poder conhecer outras culturas E saber que assim Pertinho da gente Existiu pessoas Com culturas Totalmente diferentes Que infelizmente Essas pessoas Não estão aqui hoje Pela Posse né Que os europeus Vieram E tomaram Todo esse lugar E muitas dessas coisas Ficaram só destruídas Porque eles nem utilizaram Desse lugar aqui Só pra mesmo Tirar o povo daqui Eles utilizaram Desutilizaram Do jeito deles É Mas Um resumo É A gente tá muito feliz Por tá aqui Vivendo a cultura Do motorhome Em si Né Que que é Poder levar sua casa Levar sua família Pra conhecer Todos os lugares Então nós Sentimos parte Somos parte Da cultura inca Agora E ó gente Uma dica que eu dou pra vocês É Sai da caixinha Sai desse universo Que você vive Sai desse mundinho pequeno Vai expandir Vai viajar Vai conhecer outras culturas Outras línguas Outros povos Vai conhecer Que assim ó Você vai mudar sua cabeça Vai ser tipo assim Uma explosão Viagem é cultura galera Bora continuar a passagem É A gente já tá indo embora Essa foi a nossa passagem Muito breve E rápida Por Londres Porque É uma cidade muito pequenininha E realmente Não tem nada aqui Parece uma cidade fantasma Não tem ninguém Na rua E Então a gente vai procurar Um banho Uma internet A gente trabalhar E pra poder seguir Pras próximas aventuras E vocês vão com a gente Então lembra de curtir Compartilhar Manda pros amigos Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Que é muito importante Pra chegar os vídeos aí pra você Deixa um comentário aqui pra gente Do que você achou dessa aventura E bora pra próxima Que tem muita coisa pela frente E aí Amém